Bom, portanto, eu já falei sobre o pessimismo colonial, mas há um aspecto interessante que tem a ver, a primeira manifestação política de pessimismo colonial é o abandono das práticas, algumas praças fortes do Norte da África, pelo Dom João III, mas eu lembro-vos o seguinte, o grande poeta da hipopeia portuguesa é o Luís de Camões, não é? E os Lusíadas, no fundo, referem-se a isso. E reparem que o Luís de Camões foi buscar uma figura algórica, não existia, que era o velho do Resteu, o velho do Resteu, e o velho do Resteu, ele diz, é um velho de aspecto venerando barbas longas, vivia no Resteu, e que reflete o pensamento do pessimismo colonial. Mas para que é que a gente agora se vai meter nisto? Que disparate tão grande, isto é uma loucura, isto não é preciso. Portanto, o próprio Luís Vaz de Camões inclui uma personagem no seu escrito épico, chamado dos Lusíadas, que é a voz, que é a voz do pessimismo colonial. Bom, e a questão é esta, há algum fundamento para haver pessimismo colonial? Há, há. Há fundamento porque o país tinha um milhão e duzentas mil pessoas. Era pobre, era miserável, não tinha meios para viver bem sequer aqui. Íamos gastar uma fortuna, como gastámos, em armamento, em equipamento, em navios, enfim, o investimento era inicial, não é? Sem sabermos o que era o futuro, reparem que o mundo não era conhecido. O mundo não era conhecido, ainda havia pessoas que acreditavam que o mundo era plano e que a seguir caía-se num precipício. Não se sabia o que é que havia do lado de lá. Portanto, era uma aposta no escuro, no escuro. Bom, e depois a questão era esta, isto será rentável? E isto será rentável? Talvez não é rentável. Bom, e se fosse rentável, como é que era? Era muito rentável, pouco rentável. O que é que ia dar dinheiro? Havia uma ideia de que a sede era cara e, portanto, ia dar dinheiro. As especiarias eram caras, iam dar dinheiro, e os escravos faziam falta, iam dar dinheiro. Mas de certeza que iam dar dinheiro. Houve uma série de colónias nossas que nunca deram dinheiro. Nunca deram dinheiro. Essa que é essa. Como, por exemplo, em toda... E não é só a gente, ah, pois Cabo Verde. Não, não. Há muitas colónias onde deram dinheiro. Por exemplo, a Ilha do Porto Santo. A Ilha do Porto Santo era muito pouco rentável. Cabo Verde, com a sua proverbial falta de água, era muito pouco rentável. Havia meia dúzia de produções que aquilo dava. Urzela, urzela era uma planta que dava para pintar, para tingir tecidos. Era uma coisa fraca, não era para... Não dava quase nada, não é? A Guiné. A Guiné, a única coisa que deu, que eu saiba, assim, mais dinheiro, foi a castanha de caju. Foi a castanha de caju do resto. Não se pode dizer que seja uma fortuna, uma loucura. E ela foi uma colónia difícil, era uma colónia que tinha muitas doenças, era uma colónia que tinha muitos povos diferentes, heterogêneos, todos à pancada, com um clima hostil, meia insular, meia... não é? Fluvial. Era uma confusão. Angola, ai, Angola era muito bom, era, então porquê que a gente mandou para lá presos? Porquê que Angola era uma colónia de degredo? Não devia ser assim tão bom. Porquê que a gente ligou à Angola? Tirando os portos para fazer cabotagem e fazer a manutenção dos barcos e dos navios que iam para a Índia. O que é que tirámos de Angola? Há uns escravos e tal, uma outra coisa. Angola era uma colónia de degredo. E Moçambique? Não é? E Moçambique tirando umas manilhas de prata que apareceram na altura do Monomotapa e tal, não era um grande negócio. Tanto que ficou para o fim, o último império, é que é o império de Angola e de Moçambique. E Angola? E Moçambique só dá dinheiro a partir, diria eu, do meados do século XIX. Começam a dar alguma coisinha. Álcool, cama, enfim, uma coisa razoavelmente fraca. Os grandes, as joias da coroa foram a Índia durante os primórios da colonização por causa das riquezas que eram comissadas cá e do dinheiro que permitia ao comércio local. E depois o Brasil apala dos ciclos de que já falámos. O ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e das pedras preciosas, não é verdade? O ciclo do café e, se quiserem considerar um primeiro ciclo que é mais fraco, o ciclo do pau-Brasil, bom, conseguindo, esse deu dinheiro à bruta, deu. A Índia deu muito dinheiro, deu. Mas o resto, vamos andando, não é? E quem é que ganhou muito com isto? Bom, o primeiro império foi o rei, o Dom Manuel, basicamente. E vai lá, o Dom João de Sérgio que ainda apanhou um bocadinho, depois começou a decair e, no caso do Império do Brasil, o apogeu foi o reinado do Senhor Dom João V e depois do Senhor Dom José, que ainda recebeu alguma coisa, mas que teve que estar com uma pipa de massa por causa do terremoto e da reconstrução de Lisboa. E, portanto, entre maluqueiras de investimentos, novos ricos, como foi o Convento de Mafra, não se é para nada, é lindo, mas não se é para nada, e coisas que jandas, como o aqueduto das águas livres, pelos vistos não era preciso, ainda lá está, foi bem construído, não era preciso porque há imensos troços em que, pura e simplesmente, a teoria dos vasos comunicantes dispensaria aqueles arcos, não sabia, tirando isso, e assim, obras megalóminas como as embaixadas do Senhor Dom Manuel ao Papa, ou do Dom João V, enfim, que era um luxo absolutamente escabroso, onde se gastou dinheiro para queimar a novo rico, o Estado ganhou assim tanto como isso, com os dízimos, com o que levava de impostos sobre o ouro, levava de impostos sobre o seja o que for, o quinto, o imposto do quinto, que eram 20%, não era mal, não é? Enfim, ganhou assim tanto, ganhou nas cimentos, e depois, depois, é duvidoso que as colónias tivessem sido muito proveitosas para o Estado português. Foram muito proveitosas para quem? Foram muito proveitosas para empresários. Ah, está bem, os empresários das roças de São Tomé, isso aí foi rentado, café, o cacau, etc. Isso foi rentado. Empresários de roças e de fazendas em Angola, foi. De alguns empresários de Moçambique, foi. O Brasil foi sempre rentável, por isso é que o nosso fluxo migratório, mesmo depois da independência, foi para o Brasil. Portanto, o império português tem muita coisa que não dá. Goa da Moedio, no final, não valia nada à pena. Então, porquê que o Solazar defendeu tanto, tanto, Goa da Moedio? Era uma questão de coerência do discurso. Portugal vai do Minho a Timor. Portugal não é um país europeu e tende cada vez mais a sê-lo cada vez menos. Pronto. Angola é nossa. E o resto? O resto também é nosso, porque senão era um escândalo. Não, Angola é nossa, porque está de dinheiro. Mas, não, mas agora, se calhar que se lixe, goa da Moedio, não percebem? Não há coerência no discurso, não pode ser. Tudo a defesa integral da pátria pluricontinental. E, portanto, temos que defender o que é bom e o que não presta tanto também tem que se defender. Esta é que é a lógica. É só esta a lógica. Mas não era por uma razão tão económica direta. Havia colónias que davam prejuízo, que não eram rentáveis ao Estado português. Não eram rentáveis. Viviam ali à tona. Mas não eram rentáveis. Nunca foram rentáveis. Eram pouco rentáveis. E as praças fortes do Norte-África. Foi a maior ruína de todas. Aquilo é que não dava peva. Peva. Era soldados, soldados, soldados. Guarnições inteiras. Sempre paga, paga, paga. Remunerados, paga. E é que foi uma ruína. E por isso, esses aí libertámos logo. Abandonámos as praças, por um lado. Ou então pega lá como dote. E também serve. E depois houve coisas inadmissíveis de que eu não falei ainda, como por exemplo, um governador de Timor que vendeu a Ilha das Flores aos holandeses. Porquê é que isto não vem na história? Porque o doutor Salazar mandou cortar isto. O doutor Salazar mandou cortar este episódio da história de Portugal. Então, quer dizer, houve um agente do Estado português, governador de Timor, que vendeu uma parte, ainda hoje eles têm cultura portuguesa lá. Esteve lá o professor, meu querido amigo, colega, amigo de infância e colega, e professor do ISCS, catedrático do ISCS, doutor António Vasconcelos Saldanha. Esteve lá. E eles continuam a dizer que são portugueses. Veja bem, ainda há comunidades a falarem um crioulo com os restos das coisas que sobraram do tempo da monarquia. É uma coisa espantosa. Bandeiras, capacetes, elmos, espadas oferecidas pelos reis de Portugal aos régos. Isto existe ainda hoje. Hoje, o que é que a gente tem ligado a isto? Peva. E na altura ligávamos a alguma coisa. Ainda ligávamos a alguma coisa porque, mal ou bem, os reis de Portugal mandavam entregar em nome deles uma bandeira, uma espada, um capacete, um elmo. É simbólico. É simbólico, mas é melhor que nada. Pelo menos nos manifestava algum interesse. Então não é que esta besta, é claro, foi preso e faleceu. Faleceu na viagem, ali por volta, não sei, acho que foi por volta do Cabo da Boa Esperança. Deve-se ter desequilibrado e caiu ao mar, não sei, ou estava, adoeceu. Não está mal. Estes adoecimentos são bastante, bastante oportunos. Assim não tinha que se julgar e não havia a lavar de roupa suja de um alto dignitário da administração imperial, não é, que andava a vender ilhas aos inimigos. Aos olímpicos, paraguio, paraguio. O Salazar achou melhor que era de elite, de elite, esta história, esta parte da realidade não é conveniente, não devia ter existido, fora. Portanto, como vêem, pessimismo colonial deve sempre. Mas não é um pessimismo que tenha a ver com direitos humanos. É um pessimismo que tenha a ver com o dispêndio e o sacrifício, não vale a pena. É como a história da escravatura. Quando a escravatura foi abolida e o tráfico primeiro foi abolido, os ingleses, porque ficaram sem escravo, por decisão judicial, eu já falei disto, não é, há um precedente, chamado caso Wilberforce, que cria um precedente em que não é possível, em Inglaterra existirem escravos, o que é que acontece? Os tipos são os primeiros a dizer, não, agora vamos fiscalizar, vamos fiscalizar se o tráfico de escravos foi abolido. E obrigaram todos os países que tinham tratados bilaterais entre o Reino Unido, com o Reino Unido, a incluir uma cláusula de visita, da possibilidade de visitas, visitas, visitas recíprocas às embarcações. Ou seja, o colosso da Armada Britânica ficava autorizado a visitar as nossas embarcações e vice-versa, calcula e o vice-versa. E é isto que dá aquela bronca, a chamada bronca, a questão de Charles, a barca, Charles é Jorge, que está no meu livro e que vale a pena verificar. É um caso típico de imperialismo, quer dizer, os tipos não querem que nós tenhamos uma vantagem que eles não podem ter, que é mão de obra escrava. Portanto, de repente, são os filantropos a defender os direitos humanos. É mentira. E isto não tem a ver com direitos humanos. É uma conversa fiada. Isto é uma derivação. Isto tem a ver com a impossibilidade jurídica da Inglaterra se manter num sistema de tráfico de escravos. Então, se nós não temos, vamos prohibir que os outros tenham. É sempre o vil metal. Não vale a pena, não vale a pena, irem à procura de explicações filosóficas. Os Estados defendem interesses. É sempre o vil metal. A última análise.